E a gente começa esse vídeo direto do bairro do Bixiga pra comer a melhor lasanha que eu já comi em São Paulo que fica aqui na Rua 13 de Maio é nesse restaurante aqui, chama Lazarela e esse bairro aqui do Bixiga a gente precisa fazer um vídeo aqui porque depois da Moca é o bairro mais italiano que tem tem bastante restaurante italiano e tem até essa aqui, essa Basilicata que é um empório meio padaria que vende pão italiano, é uma delícia se você tiver por aqui, vale a pena conhecer agora vamos entrar no restaurante Lazarela e vamos ver se essa lasanha continua boa igual eu sempre comi, a última vez que eu comi aqui foi 4 anos atrás e ó, aqui é dentro do restaurante aquelas cantinas bem tradicionais você chega aqui e vai se sentir em casa aqui de vez em quando tem um cara tocando uma música também mas hoje já é uma terça-feira então é mais tranquilo porque de segunda a sexta aqui o movimento é menor é mais pra você ver a noite acho que tem essa música ao vivo e aqui ó, vamos olhar o cardápio deles eles tem uma entradinha, os antepastos tem também lasanha, kits pra criançada e do outro lado aqui eles tem todo tipo de massa você pode pausar o vídeo aí e dar uma olhada no cardápio se quiser eu vou nessa aqui ó lasanha Lazarela que pra mim é a melhor que tem mas eles também tem de tudo aqui ó, filé mignon, frango, cabrito, salada e também como toda cantina tem que ter tem uns vinhos também né e ó, quem tá comigo nesse vídeo hoje é o Fábio ele sumiu mas ele resolveu voltar hein o Fábio ele tem que voltar a fazer vídeo escreve aí embaixo se acha Fábio volta a fazer vídeo para de ser preguiçoso seu safado eu conheci essa cantina aqui porque eu trabalhava em uma empresa que chama FTD que ela faz livros e ela fica aqui do lado da rua do 13 de maio então eu vinha sempre almoçar aqui e era uma delícia não sei se vai acontecer aqui mas às vezes você estiver almoçando de repente vai ter um galo cantando ó, esse aqui ó não lembro qual que era se era cada meia hora que ele toca o que que acontecia mas do nada ele vai começar a berrar aí o que eu falei ó, o galo cantando o que que eu atingi Chegou a nossa lasanha, que essa aqui é metade de uma lasanha, eu já joguei um queijo ralado em cima. A gente pediu duas porque a gente é gordinho e tá com fome. Se você vier aqui e você não comer muito, dá pra pedir uma lasanha e dividir pra duas pessoas, que é o suficiente. O que eu mais gosto nessa lasanha aqui é essa crostinha que eles fazem em cima, que é toda gratinada, que eu já joguei o queijo ralado em cima. O próximo pedaço eu vou filmar sem isso, mas é essa crostinha aqui, que é um queijo delicioso crocante. Ó, o Fabião já tá comendo a dele, o primeiro comentário foi, tá quente? Muito bom. Mas tá boa? Muito bom. Aí ó, já curtiu, aprovado isso aqui, é o que ele falou, o primeiro pedaço sempre vem pegando fogo. Ó, e agora eu vou comer, a última vez que eu vim aqui faz quatro anos e tava delicioso, vamos ver se ainda continua o mesmo sabor. Vou cortar aqui ó, que o primeiro pedaço ela sempre tá pegando fogo. Vamos experimentar. Aqui ó, pra vocês ó. Pegando fogo. Muito boa ainda, o mesmo sabor, crostinha de queijo em cima queimadinho. Fantástico. Minha lasanha preferida em São Paulo. E ó, chegou a segunda que a gente pediu, que eu falei aqui ó, toda a crostinha de queijo, que é sensacional, deliciosa. E ó, agora eu tô filmando sem colocar o queijo ralado em cima, pra vocês olharem essa crostinha de queijo ó. Sensacional, o que eu gosto de fazer é tirar essa crostinha daqui de cima, que deu como depois. E aqui eu só jogo o queijo ralado aqui em cima. Agora essa lasanha aqui, ela custa 71 reais. Quando eu trabalhava aqui perto, ela custava por volta de 30 e pouco, de segunda a sexta. Porque eles tinham um cardápio que era pra noite ou de final de semana, e de segunda a sexta era mais barato. Eu perguntei aqui agora, eles tiraram essa opção de executivo de segunda a sexta na hora do almoço. Mas ainda continua muito boa, vale a pena conhecer. Esse gordinho aqui é um fanfarrão, ele tá falando que faltou arroz. Faltou arroz. O cara raspou o prato, tá falando que faltou arroz. Justamente, porque se tivesse o arroz aqui, não precisaria fazer isso, né? Comenta aí, você também come lasanha com arroz? Se você faz, tudo bem, é problema teu aí ó. O Fábio também, ele gosta, ele falou que ele gosta de macarrão com arroz também. Macarrão com arroz ou com feijão. Aí ó. E ó, essa aqui foi a conta. Duas lasanhas, 71 a cada uma, uma coca, uma H2O, 175 total. A gente não vai comer a sobremesa aqui, porque tem um café aqui do lado, que tem uma sobremesa que eu acho que é um pouco melhor. Pelo menos se ele ainda existir, né? Porque faz tanto tempo que eu não venho. Vamos lá, dar um pulo lá pra conhecer. Ó, e frente ao Lazarela tem a basilicata, esse em pó aqui ó. Com muita comida italiana, que é muito gostoso. Se você vier pra cá, aproveita e para aqui também pra você comprar uma farinha boa italiana. Também tem uns pãezinhos aqui ó. Se você levar pra sua casa, vai ser sensacional. Ó, e além dos pãezinhos, eles também tem sardela, alicella. Muito bom. Eu parei aqui, eu vou pegar o panetone, que é muito bom também. Ó, e ali é o Lazarela, onde a gente estava. Agora a gente saiu aqui do basilicata. E a gente vai continuar andando aqui no Bixiga, ó. Que tem mais cantina, que tem estacionamento, que tem um roperto aqui do lado. Que a gente vai num cafezinho. Ali na frente que é muito bom. Vamos ver se continua igual e depois a gente vai embora. Aqui ó, essa cantina também, ela é bem famosa, bem antiga. E ó, se ela é um pouquinho mais cara, acho que é a outra, né? É mais chique. Pra finalizar esse vídeo, a gente vai pegar um docinho aqui nessa Moscatel, restaurante doce. Essa última vez que eu vim aqui, tá mais gostoso. Olha, se você vier pra cá e você pedir um cafezinho, você vai ter uma surpresa aí, ó. Que ele vai, na hora que ele te servir, você vai ter uma surpresa do café, que você vai dar risada. Eu acabei de pedir um canole aqui com ricota e limão siciliano. Também acompanhando o cafezinho. Vamos ver se tá bom. Hum, bom demais. Sensacional. Fresquinho. Aprovado. Fazia muito tempo que eu não vinha pra cá. Pelo menos esse café aqui, ele mudou bastante. Antes ele tinha mais opções. Não sei se foi por causa da pandemia ou o que foi, mas é que agora ele tá um pouco mais pra baixo. Mas a comida ainda continua sensacional. Esse canole tá um dos melhores que eu já comi tranquilamente. Vale a pena você vir aqui, tomar um café e comer um canole. Esse foi um vídeo no Lazarela que a gente comeu a minha lasanha preferida em São Paulo. Eu vou colocar que é a melhor de São Paulo, porque é a minha opinião. Se você tem outra lasanha que você achar incrível, comenta aí embaixo pra eu visitar. E é isso aí. Não esquece. Aproveite seu dia. Tchau. Tchau.